Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa primeira live aqui do canal MobDuc. E hoje, essa live, embora na companhia Maio Amarelo 2021, a coordenação, a organização da Prefeitura do Fórum de Mobilidade e Educação, MobDuc. Mas, primeiramente, o que é o Maio Amarelo? Maio Amarelo é um movimento que nasce de uma proposta, chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito. A campanha Maio Amarelo iniciou no ano de 2014, nós estamos este ano na oitava edição da campanha, e todos os anos a campanha tem um tema. E o tema deste ano é respeito e responsabilidade para a TIC no trânsito. E por que o mês de maio? Porque no mês de maio a ONU lançou a década de ações para sensibilização da década de segurança do trânsito, que são ações de sensibilização para diminuir as mortes no trânsito. A primeira década foi de 2011 a 2020 e agora foi lançada a segunda década, que inicia neste ano de 2021 e vai até 2030. E por que Amarelo? Amarelo para chamar a atenção, assim como o semáforo para chamar a atenção sobre todos os perigos do trânsito. E hoje nós vamos falar, a live vai ser sobre a Lei 14.071 de 2020, que alterou vários artigos do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E quem vai ser o nosso convidado, nosso palestrante hoje, vai ser o Tenente-Coronel Ordelice Saavedra Gomes. E agora eu vou falar um pouquinho da biografia dele. É uma vasta biografia, né, Tenente-Coronel, que tem, mas eu vou falar um pouquinho. Ele é especialista em trânsito, Tenente-Coronel da Reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e foi coordenador do Movimento Internacional Maia Amarelo nos anos de 2015 a 2017. Especialista em legislação de trânsito e professor de legislação de trânsito. Então, é um prazer tê-los aqui conosco. Professor Ordelice, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, meu caro amigo Emerson Drebes, agente de trânsito aí de Passo Fundo, do Arraquel, que também, né, também é do Núcleo de Educação, secretário Coronel Gonçalves, uma satisfação estar presente com os amigos, embora à distância, né, mas sempre uma satisfação poder estar junto aos amigos de Passo Fundo. Sim, aqui agora a Raquel. A Raquel é nossa chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito aqui de Passo Fundo e hoje ela está na coordenação técnica, fazendo toda a parte técnica aqui para que essa live entre no ar. Agradecer ao Thomas também, Thomas que é professor da Universidade de Passo Fundo, faz parte do MobDuc, MobDuc faz parte de diversas entidades que fazem parte do MobDuc, que é o Fórum de Mobilidade e Educação aqui de Passo Fundo. Quero agradecer a todos aqui que fazem parte do MobDuc por participarem hoje aqui da live. Bom, a lei 14.071 de 2020 trouxe várias alterações no nosso Código de Trânsito Brasileiro, nosso CTB, e algumas muito relevantes. E é sobre as mais relevantes que hoje eu quero, a gente vai fazer um bate-papo hoje aqui, tirar algumas dúvidas. E a primeira questão que foi nos pedido para falar um pouco, é o que muda nos prazos da renovação da CNH? O que mais muda e o que mais alterou essa lei nesses prazos? Perfeito, Emerson. Veja bem, esta lei, a lei 14.071 de 2020, ela é oriunda de um projeto de lei, né? O PL 3267, lá de 2019. Aquele projeto de lei, ele apresentava já uma série de iniciativas, algumas interessantes, outras boas e outras nem tantos, para a questão da segurança no trânsito. Isso me faz reportar, né? Exatamente ao ano dele, é 2019, quando nós tivemos a oportunidade de estarmos em Porto Alegre, no auditório do DETRAN, a convite do CETRAN, do DETRAN dos órgãos de trânsito, para dialogarmos sobre o projeto. Esse projeto foi analisado, foi melhorado bastante, e foi sancionado, então, no dia 13 de outubro de 2020, publicado dia 14 de outubro de 2020, e com vigência agora bastante recente, né? Dia 12 de abril de 2021, tivemos a vigência, então, da lei 14.071. A 39ª alteração do Código de Trânsito Brasileiro, a maior reforma já produzida no Código de Trânsito Brasileiro. Em 2016, a lei 13.081 alterou também bastante o código, havia alterado 37 vezes. Esta nossa, ela alterou 57 vezes, mas, em função de dois vetos, que foram derrubados agora, dia 17 de março, pelo Congresso Nacional, nós tivemos mais duas alterações, né? Então, nós temos um total de 59 alterações no nosso Código de Trânsito Brasileiro, só por uma lei, só pela 39ª alteração do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Em relação à questão da validade da CNH, é algo que diz respeito ao exame, a validade do exame de aptidão física e mental, né? Tem essa correlação. O momento que a gente vai lá e faz o nosso exame, que o médico nos avalia, que o psicólogo nos avalia, caso nós exerçamos, né? Tenhamos lá na nossa CNH o nosso famoso IAR, né? O Exército de Atividade Remunerada. Mas aquela avaliação médica, a que todos nós nos submetemos, né? Então, ela tinha uma validade. Se eu tivesse até 65 anos, ela poderia ser, não é que é obrigatória, né? Porque o médico poderia analisar, o psicólogo também, e propor uma diminuição naquele período de tempo da validade da CNH. Como pode ainda no momento atual também, né? Então, ele segue tendo condições de diminuir esse prazo. Mas o prazo máximo que nós tínhamos era, para quem tinha até 65 anos, era de 5 anos da validade da CNH. E acima de 65, de 3 anos. Este prazo, ele é alterado, né? Então, para quem tem até 49 anos, ou seja, que não completou 50 anos ainda, o prazo de validade passa a ser de 10 anos. Isto para aquelas CNHs emitidas a partir do dia 12 de abril. Porque as CNHs emitidas antes de 12 de abril, por exemplo, eu tenho uma filha que fez o processo todo, a partir de dezembro, agora dia 1º de março, ela recebeu a sua permissão para dirigir. Ela tem 23 anos. A PPD dela, né? E depois a CNH dela, nesse conjunto, vai ser, embora tenha 23 anos, será de 5 anos. Por quê? Porque foi emitida antes de 12 de abril. Então, para as CNHs emitidas a partir de 12 de abril, nós temos, para quem ainda não completou 50, 10 anos de validade. Quando completou 50, até que falte um dia para completar 70, 5 anos de validade. E quando ele completa 70 anos em diante, ele passa a ter, então, os 3 anos de validade da sua carteira nacional de habitação. E esta talvez tenha sido a mudança que mais se falou, né, Emerson, ao longo dos tempos aí, né? Essa questão da validade do CNH, brigas e discussões, isso, aquilo, né? Então, a área médica é quem domina bem isso. Eu, só para recordar, eu me habilitei lá em 87, quando eu tinha 19 anos, e naquele período, né? Naquele período, nós fazíamos a nossa primeira habilitação e a validade dela se dava até 40 anos de idade. Então, valeria por 21, ou para quem se habilitava com 18, valeria por 22 anos. Claro, que isso tem um outro momento, em outro século, em outro milênio, né? Em outro milênio, né? Mas, agora, nós temos esses prazos de validade. 10 anos para quem não tem 50, 5 anos para quem completou 50 até que falte um dia para 70, e 3 anos a partir de 70. Esses prazos, 10, 5, 3, poderão ser reduzidos por proposta do perito examinador. Sim, até nós estávamos comentando que agora, nesse processo assim, até os 50 anos, quem fizer com 18 anos, vai até os 50 anos, vai renovar 3 vezes, né? Vai ser 30 anos para renovar. Com 18, por exemplo, 28, 38, 48. Depois só vai aos 58 anos, daí, que vai ser de 5 em 5 anos. Vai diminuir para 5. Aí eu vou fazer 2 de 5 e já vai entrar nos 3. É verdade. É verdade. Bom, acho que quanto a CNH, acho que ficou bem explicado, acho que ficou ótimo essa explicação, né? Mudou, né? Os prazos, e foi comentado muito sobre esses prazos. E agora, quanto a penalidade e suspensão de dirigir, que também é outro assunto que foi comentado muito. Quais foram as principais mudanças quanto à suspensão do direito de dirigir? É, esse também é um tema muito importante, muito relevante, porque ele diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, né? Já houve alteração nesta Seara lá, com a 3.281 em 2016, e agora a 14.081 altera de novo em relação a isso. E o que ela altera, assim, de forma bastante significativa? A questão da pontuação. Até então, o que nós tínhamos? Aquele condutor que tivesse somado 20 pontos ao longo de um ano, né? Ao longo de 12 meses. Se nós pegássemos o dia de hoje, 29 de abril de 2021, e nós retroagíssemos a 29 de abril do ano passado, e nesse período de tempo a pessoa tivesse computado 20 pontos ou mais, o DETRAN iria abrir um processo de suspensão do direito de dirigir. E isto é o que ocorria até antes, né? Agora, a partir de 12 de abril, o que nós temos? Aquele condutor, para que ele tenha um processo de dirigir instaurado por 20 pontos, ele terá que ter cometido, para ter essa soma de 20 pontos, duas infrações de natureza gravíssima ou mais. Porque se ele não cometeu duas infrações de natureza gravíssima ou mais, ele poderá ir a 30 pontos nesses mesmos 12 meses. Desde que ele tenha cometido uma infração de natureza gravíssima, ele pode ir a 30 pontos. E se ele é um condutor que não cometeu nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima, e quando nós falamos na gravidade, nós temos gravíssima, grave, média e leve, né? E as infrações é para irem sendo escalonadas. A leve de menor relevância em termos de segurança no trânsito, né? A média um pouquinho mais, a grave mais importante, e a gravíssima de maior relevância para as questões de segurança no trânsito. Então, aquele que não tenha nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima, ele poderá ir a 40 pontos, né? Para que, então, tenha um processo de suspensão do direito de dirigir. Considerando que a infração de natureza grave, ela tem cinco pontos, este condutor poderá somar sete infrações de natureza grave, que vai chegar a 35, e mais uma de natureza média, que vai chegar a 39, e ele não vai ter o processo de suspensão estarado. O que é que ele tem que cuidar? É claro que nós falaremos depois, em outro momento, na questão daquele que tem o IAR, que ele tem uma grande vantagem em relação àqueles que não tenham o IAR, né? O exército de atividade remunerada ao veículo. O que é que esse condutor normal, esse condutor que não tenha o IAR, que é a grande maioria dos condutores, especialmente categorias A e B, né? Que não possuem o exército de atividade remunerada. O que é que deve cuidar? Essa questão dos 40 pontos, dos 30, dos 20 pontos. Nós temos infrações de trânsito, e nós temos agora 21 infrações de trânsito, 21 infrações de trânsito, temos 20 que o agente poderá lavrar o AIT. Que elas preveem, em seu bojo, né? Preveem, na sua penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Então, ela traz consigo a penalidade, a suspensão do direito de dirigir, e são aquelas que a lei determina de forma muito clara, agora, no seu artigo 259, para o quarto, que são infrações não pontuáveis. Ou seja, o órgão de trânsito terá que instalar um processo de suspensão do direito de dirigir. E uma que era irrelevante, que tinha essa previsão, que foi retirada agora, é de usar os faróis ligados na motocicleta, desligados na motocicleta, né? Que era obrigatório, e continua sendo obrigatório estar com os faróis ligados, só que a infração era de natureza gravíssima, com suspensão do direito de dirigir. E lá, o inciso quarto, do 244, agora foi revogado, né? E esta questão da motocicleta foi jogada lá para frente, para o 250, e ela tem a natureza média, como tem para qualquer veículo que esteja com os faróis desligados, quando deveria estar com os faróis ligados. Nesta seara da suspensão do direito de dirigir, além da questão da pontuação, de nós termos esta divisão entre 20, 30 ou 40 pontos, nós temos mais um aspecto relevante, que é de que o órgão de trânsito autuador, ele vai fazer de forma concomitante o processo de multa e o processo de suspensão do direito de dirigir para aquelas infrações que prevejam a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, por exemplo, em passo fundo, um condutor que é flagrado em uma em um equipamento eletrônico, uma lombada eletrônica, que todo mundo vai entender, né? Um equipamento que é medidor de velocidade de forma ostensiva, né? Que é chamado de redutor de velocidade, a lombada eletrônica, que aí no centro a crítica é de 40 ou 50? 50 por hora? 50. 50. Aí na Brasil tem alguns, né? Que a velocidade é 50 km por hora. Então, vejam, vamos já retirar a mar de erro, aquele CETI na mar de erro. Mas se a pessoa for flagrada, considerando a mar de erro, a 76 km por hora, ou seja, 50% ou mais, além do limite de velocidade, ele vai ter infração de natureza gravíssima, vezes 3, e suspensão do direito de dirigir. E o município vai instalar dois processos, porque o município é o órgão atuador. O município vai instalar um processo de multa e o município vai instalar um processo de suspensão do direito de dirigir. Então, veja que traz uma responsabilidade maior ao município. Mas isso não foi só ao município. Se esta mesma infração tivesse ocorrido aí na 324, a competência seria do Dyer, e o Dyer faria o processo de multa e o processo de suspensão do direito de dirigir. Se esta mesma infração ocorresse aí na BR-285, quem faria seria a Polícia Rodoviária Federal, por equipamento móvel, ou o DENET, se fosse por equipamento fixo. Então, vejo que o legislador, querendo retirar um pouco do peso dos ombros do DETRAN, acabou por compartilhar essa responsabilidade em fazer o processo de suspensão do direito de dirigir com vários órgãos de trânsito. Aqueles órgãos autuadores, quando a infração prever, ou previr, a suspensão do direito de dirigir na penalidade, também fará essa penalidade. E aí, claro que haverá, certamente, alguma dificuldade em municípios menores, que não têm estrutura, como o Passo Fundo tem, como o Porto Alegre tem, como as cidades maiores têm, com estrutura jurídica, para dar conta desse processo, além do processo de multa, também um processo de suspensão do direito de dirigir. E nesta seara, que já foi regulamentado agora, nós temos muitos profissionais do trânsito, também devemos ter pessoas que não sejam profissionais do trânsito nos acompanhando, mas para quem é que domina a questão da legislação, a Resolução 723, que trata, de 2018, que trata desse processo de suspensão do direito de dirigir, ela foi alterada agora pela 844, de 2021, e diz que aqueles processos que não foram findos, eles deverão ser analisados, se eles se enquadram nesta questão da pontuação agora existente, a partir do dia 12 de abril, se não se enquadrar, eles serão findos, serão extintos, e continuará a penalidade, a pontuação lá no Renache. A propósito, na terça-feira à tarde, houve uma reunião do Conselho Estadual de Trânsito, o Pleno, onde eu fui convidado pelo presidente, o doutor Sérgio, para estar presente, virtualmente, na reunião, e dialogar com os conselheiros para que houvesse um entendimento uniforme e de acordo com aquilo que o Conselho Nacional de Trânsito estipulou. Então, aqueles processos que a pessoa, de repente, tem estourado contra si, que tenha 20, 25 pontos, e que ele não tenha duas ou mais infrações de natureza gravíssima no seu escopo, esses processos, a pessoa vai escapar da suspensão do direito de dirigir em função de uma regulamentação e de uma lei nova que surge. Então, ou seja, o órgão que tem a circunscrição sobre a via, quando for aplicada a penalidade, ou seja, de suspensão do direito de dirigir, ele vai ter que aplicar o caso município ou a PRF, ou seja, cada um vai ter que, é, vai ter que ser uma adequação grande, né, porque municípios grandes ainda conseguem, agora municípios menores, daí não vai ser, não vai ser mais difícil. Agora, eu queria, ainda nesse tempo, queria perguntar outra coisa. Sem dúvida, Emerson, essa é uma preocupação que a gente tem dialogado bastante, a legislação até deixou a regulamentação na 845, quando trata, 844, quando trata sobre esse tema, ele disse que aquele órgão de trânsito que não tem a condição e de repente ele fazer isso acontecer, ele pode conveniar, vai conveniar com quem? Com o Detran, então, quer dizer, aquilo que tu queria tirar os pesos dos ombros do Detran, vai acabar, de alguma forma, fazendo com que isso retorne, só que tu vai ter que conveniar, e conveniado, tu vai ter que pagar o Detran, então, o Detran vai acabar recebendo um valor sobre isso aí também. Pois não, Eva, desculpe, você ia iniciar uma nova pergunta, fica à vontade. Pode iniciar a pergunta, Emerson. Emerson, pode falar. não, 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 mas é assim, ainda dos 40 pontos, os 40 pontos, que tem uma, uma gravíssima, se tiver duas gravíssimas 20, uma gravíssima 30, se não tiver nenhuma infração, ou seja, multa de natureza gravíssima, 40. Mas e se eu tiver EAR na minha habilitação, por exemplo, eu exerço atividade remunerada, como fica? Quem exerce atividade remunerada ao veículo, ele tem uma grande vantagem em relação aos outros, porque no 261, que trata a suspensão de letirigia, no parágrafo quinto, que trata do curso preventivo da reciclagem, antes, quem é que poderia fazer esse curso preventivo da reciclagem? Quem exercesse atividade remunerada ao veículo, e, além de exercer essa atividade, tivesse categoria CDOE. Essa questão da necessidade das categorias CDOE, ela foi suprimida. E ficamos tão somente com o EAR, tão somente com o exerce atividade remunerada ao veículo. Então, independente da categoria, ele exercendo atividade remunerada, ele pode, ele tem duas vantagens importantes, duas vantagens significativas. Quais vantagens? Ele pode participar do curso preventivo da reciclagem, sempre que, neste mesmo período de 12 meses, pegando, então, da agora, do dia 29 da abril, retroagindo a 29 de abril do ano passado, ou seja, um período inferior a esses 12 meses, sempre que ele tenha de 30 a 39 pontos, ele pode pedir o curso preventivo da reciclagem. Mas, este condutor que tem EAR, como a ideia era dificultar a sua perda, era facilitar que ele continue com a sua carteira nacional de habitação, ou dificultar que ele tenha a perda da sua carteira nacional de habitação, este condutor, aquela regra que nós falamos, dos 20 pontos, dos 30 e dos 40, para ele não vale aquela regra. Para ele vale o quê? 40 pontos, independentemente da gravidade das suas infrações. Ou seja, se ele tiver duas infrações de natureza gravíssima, ou três, ele só tem que cuidar porque cada gravíssima são sete pontos, né? Se ele tiver cinco gravíssimas, por exemplo, já vai para 35 pontos, ele não pode ter mais uma, não poderá ter seis de natureza gravíssima. Claro que ele também vai ter que ter bastante dinheiro, né? Para estar pagando tudo isso aí. Mas a ideia, como era dificultar que ele venha a perder a sua carteira nacional de habitação, então foi colocado para ele a regra dos 40 pontos, independentemente da natureza das infrações, independentemente da gravidade das infrações. Se ele tiver uma, duas, três, quatro, cinco infrações de natureza gravíssima, aí ele só vai ser instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir quando ele tiver 40 pontos. E ele tem ainda aquela outra possibilidade do curso preventivo da reciclagem. Sempre que ele atingir 30 pontos nesse período anterior a um ano, até o limite de 39 pontos, ele poderá pedir o curso preventivo da reciclagem. O que é isso? Ele vai ao DETRAN, vai ao CFC, faz o requerimento, diz, olha, já estou com 30, 35 pontos e eu quero o curso preventivo. O que é isso? É um curso de 30 horas de aula, que ele vai assistir em três dias, ele vai fazer a sua prova que tem 30 questões, ele tem que acertar pelo menos 21 questões, ele vai zerar a sua pontuação. Se ele tiver feito esse requerimento hoje, dia 29 de abril, ele só vai ter uma questão. Até 29 de abril, ou seja, nos 12 meses seguintes, ele não pode pedir novamente o curso preventivo da reciclagem. Então, ele vai ter que cuidar esse detalhe a partir daquele momento que ele vem a pedir. Mas é interessante se ele já está com 30, 30 e poucos, que ele está nesta iminência de ter um processo contra si de suspensão do direito de dirigir, porque veja bem que este condutor, a penalidade de suspensão do direito de dirigir por pontos, ela é de 6 a 12 meses. E este condutor, se ele é um motorista de táxi, de ambulância particular, se ele é motorista de Uber, de caminhão, de ônibus, ou seja, se ele depende economicamente da sua carteira nacional de habitação, e ele tomar uma suspensão por 6 meses, ele vai perder o emprego. Então, ele tem que cuidar disso. E ele pode exercer o direito de fazer o curso preventivo de reciclagem, ele só vai ter um processo de suspensão do direito de dirigir com 40 pontos, independentemente da gravidade da infração, o que ele tem que cuidar são aquelas 21 infrações que podem ele levar uma suspensão do direito de dirigir independentemente de outra coisa, que são as não pontuáveis. Há exemplo da infração, por exemplo, da alcoolemia, há exemplo da infração da questão do toxicológico, por exemplo, são duas infrações aí que ele vai ter que cuidar para que não tenha essas infrações, senão ele vai ter um grande problema. Bom, eu queria agradecer aos colegas que fazem parte do MobDuc, do Ford Mobilidade, que estão nos prestigiando, agradeço também aos colegas de trabalho aqui, os agentes de trânsito que também estão aqui prestigiando a live, então, estamos aqui agradecendo a todos eles aqui pela participação, muito obrigado por estar presente aqui participando dessa live, que eu acho que é muito importante sempre nós tirarmos dúvidas, agradecer ao secretário, nosso secretário também está presente aqui na live, e está prestigiando a nossa live. Bom, e agora eu queria outro ponto também que foi muito falado sobre essas mudanças, que é a divertência por escrito. primeiro lugar, o que mudou, quem vai aplicar, como vai ser, eu tenho que pedir a divertência, ou seja, quais as principais mudanças da divertência por escrito. Perfeito, né? Já houve alteração, então, na resolução 619, que trata sobre isso, especificamente, esse artigo 10, houve uma alteração pela resolução 845, de 2021, que alterou essa norma, essa regra, fazendo o que? adequando-se à lei, a lei 14.071 de 2020, então, o que ela faz? Ela muda dentre essas 59 alterações que ela promoveu do nosso Código de Direito Transbrasileiro, ela muda o artigo 267, o artigo 267, que trata da penalidade de advertência por escrito, que é uma penalidade, que muitas vezes os órgãos de trânsito tinham dificuldade em entender e conceder ao usuário, ao infrator, a penalidade da advertência por escrito e sempre quiseram aplicar a penalidade de multa. E o infrator já tinha o direito de ser penalizado, claro que isso dependia de uma análise por parte da autoridade de trânsito, se a autoridade iria julgar com o mais educativo essa providência, senão ele ia manter a penalidade de multa, óbvio, mas a penalidade de advertência por escrito, ela se destinava a quem? A quem tivesse cometido uma infração de trânsito de natureza leve ou média, que não fosse reincidente naquela mesma infração de trânsito, naquele específico código de enquadramento nos últimos 12 meses. Isto era. E aí a autoridade iria, então, analisar o seu prontuário e iria aplicar ou não a advertência por escrito. Esta competência é do órgão autuador e isto continua a ser, então algumas coisas continuam a ser. A competência continua a ser do órgão autuador. Então, por exemplo, se o órgão autuador for o município de Passo Fundo e o importante esclarecer neste momento para as pessoas que estão conosco, que o órgão autuador é diferente do órgão fiscalizador. Por exemplo, a Brigada Militar, a EUTR-RP-MOM, o Batalhão de Choque, que aí trabalham, e o próprio Comando Rodoviário, o Primeiro Batalhão Rodoviário, são órgãos de fiscalização, mas não são órgãos autuadores, porque os autuadores são aqueles que têm autoridade de trânsito, são aqueles que têm a JARI. Então, o Coronel Gonçalves é autoridade de trânsito do secretário, autoridade de trânsito em Passo Fundo. Então, a Secretaria de Segurança tem a JARI, mas a Brigada Militar não tem, o Comando Rodoviário não tem. A JARI, quem é que tem no Comando Rodoviário? Quem tem é o Dyer, é das rodovias. Então, a competência para aplicar a penalidade da advertência continuará sendo do órgão autuador, sem nenhuma mudança em relação a isso. As infrações que são possíveis de serem aplicadas para a penalidade da advertência continuam sendo as da natureza level média. O que muda? é que se o Ordelir, hoje, no dia 29 de abril de 2021, cometeu infração de trânsito classificada com a sua gravidade, com uma natureza level média, e quem autuou foi aí o município de Passo Fundo, o que o município de Passo Fundo tem que fazer? Vai ter que olhar o prontuário do Ordelir, vai ter que olhar o RENACH, o RENAINF, e verificar até o dia 12 de abril do ano passado, fazer essa checagem de um ano, ver se eu tenho alguma infração de trânsito nesse período. Se eu não tiver essa infração de trânsito, o município vai me punir de cara, de ofício, com a advertência por escrito. O município não vai precisar que eu peça isso, isso aí, a aplicação da penalidade de multa, quando eu tenho direito à advertência por escrito, até a própria redação que temos agora, do artigo 10, seu parágrafo 14, da resolução 619, diz que a aplicação da penalidade de multa é nula, a penalidade de multa será nula nesse caso se o município não observar, então o município não vai multar. Este processo ainda, é claro que o DETRU vai ter que ajustar o seu sistema exatamente em relação a isso, essa consulta, porque tem um outro problema, Emerson, que eu até dialoguei sobre isso terça-tarde com o pessoal do Conselho Estadual de Trânsito, que é o seguinte, agora refere-se ao condutor que não tenha, então vai ter aquele camarada de Maíndole, vai ter o Ordelê que estava com o carro, mas que não foi abordado e vai dizer, olha, quem estava dirigindo não era eu, era o Emerson, aí dali 2, 3 meses acontece outra infração de natureza level média, quem estava dirigindo não era eu, era a Raquel, quem estava dirigindo era o fulano, e aí vai se olhar no prontuário daquela pessoa, a pessoa não tem infração nenhuma e vai ter advertência para aquela pessoa e no meu veículo não vai constar multa alguma então em relação a isso, então é esta linguagem, a situação, que ela já ficou melhor do que era a proposta, a proposta era que todas as infrações de natureza level média fossem punidas com advertência por escrito, ora, se todas fossem, então não haveria nem porquê desistir, porque o agente estaria perdendo tempo, o agente estaria perdendo tempo lavrando o IT da natureza level média, e o infraestrutura ia estar dando risada para a gente, pode fazer, se todas elas fossem nesse sentido, então, assim como outra alteração em relação lá às crianças, que é um tema que eu sei que nós vamos dialogar também, por ser um tema relevante, né, Emerson, mas essa questão da criança lá, também, a proposta do PL 367 era de que quando os pais responsáveis não tivessem cuidado com a segurança e com o transporte das crianças, fossem punidos com a advertência. Eu falei naquele evento lá em 2019, lá no Detran, em Porto Alegre, não é possível, porque não se está propondo uma alteração lá no artigo 267, no sentido de que haja a possibilidade de aplicar essa advertência por escrita em outra infração cuja gravidade não seja média ou leve. Então, quando nós temos a questão da criança com infração de natureza gravíssima, não há possibilidade, obviamente não há possibilidade, não haveria possibilidade, nem houve, e aquilo não foi objeto de pauta e não veio para a lei, como não poderia haver essa questão de aplicar-se a penalidade da advertência por escrita com fulcro em uma infração cuja natureza é gravíssima e que traz um grande risco para a questão da segurança, essa questão que nós temos que ter todo mundo com a segurança, especialmente das crianças. Então, a advertência por escrito que ela era para infrações de natureza a level média, ela continua a ser. O órgão atuador que era competente para aplicar continua a ser. O que muda é que a autoridade perde o livre-arbítrio de analisar o prontuário do condutor para ver se a autoridade com seu arbítrio considerava mais educativo aplicar a multa ou aplicar a advertência por escrito. E há órgãos de trânsito, por exemplo, o DENIT, por exemplo, que nunca, o DENIT nunca havia aplicado uma penalidade de advertência por escrito. Então, agora, se resolveu. Não há mais que se falar nesta discricionalidade. Agora, há a obrigatoriedade em aquela infração de natureza a level média. Se o condutor, infrator, o condutor, nos 12 meses anteriores, ele não tiver nenhuma infração, nenhuma outra de qualquer natureza, a ele será aplicada a penalidade. Deverá ser aplicada. Antes era poderá ser o verbo. Agora, deverá ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ah, desculpa, a penalidade da advertência por escrito. Muito bem. Professor, só para finalizar essa questão. Então, digamos, eu não tenho nenhuma autuação nos últimos 12 meses. E eu levei a autuação leve ou média. Então, nem vai ser gerada essa autuação, nem vai chegar na minha casa. Vai ser transformada em advertência por escrito. Ou seja, o condutor nem... Como é que o condutor vai saber que ele foi transformado em advertência por escrito? Não, Emerson, essa alteração 619, a notificação da autuação, ela vai acabar ocorrendo, sim. A primeira notificação, a notificação da autuação, porque eu vou poder informar que era condutor quando não era eu. Mas, se eu não tenho nenhuma infração, outra, eu não vou precisar pedir, porque a autoridade não vai poder emitir. A autoridade vai ter que analisar o meu prontuário e, ao invés de aplicar a multa, aplicar a advertência por escrito. Agora, eu vou ter que receber essa primeira notificação, a notificação da autuação, porque daqui a pouco eu vou poder indicar outra pessoa, se não foi abordado, né? E, para essa análise aí, o que não vai poder é na segunda, na segunda notificação, na notificação da penalidade, né? Ou seja, quando poderá ser aplicada a multa, a notificação da penalidade, ao invés de ser a multa, será a advertência por escrito. E esta alteração que houve lá no artigo 10 da resolução 619, com acréscimo agora do parágrafo 14, dizendo que a multa, caso a autoridade não observar isso e multar, essa multa será nula, né? Não há possibilidade, a autoridade deve observar isso aí. Então, vai ser a jada do município, por exemplo, que tem a jada que vai analisar o prontuário do condutor. É, a defesa da atuação vai ter que analisar isso aí. Mas eu, como defesa prévia, né? Eu, como defesa prévia, eu não preciso alegar isso, que antes de inserir no sistema, vai ter que ser observado o prontuário do condutor. Sim, com certeza, com certeza. Bom, e nós temos mais uma pergunta que também surgiu dúvida, que agora até o... o professor já começou a mencionar, é o que muda no transporte de crianças, tanto em motocicletas como em veículos. O qual foi as principais mudanças no transporte de crianças? Ah, perfeito. Assim, o código, então, esse é até um aspecto positivo, né? Do código. A maior parte são questões que não foram muito favoráveis à segurança, né? Mas esse é um aspecto positivo, o cuidado com as crianças. Primeiro de colocar, sei lá, no artigo 64, nas normas gerais de circulação e conduta, a questão do regramento, de que essa criança deverá utilizar o equipamento de retenção. Antes, nós tínhamos só através da resolução, né? Da 277, né? Que tratava sobre isso. Agora, nós temos um regramento também, já por parte do Conselho Nacional de Trânsito, pela resolução 819, de 2021, mas em conformidade com aquilo que nós temos agora no texto da lei, no texto do artigo 64, que diz que crianças... Agora, há uma diferença também interessante, né? Logo de cara para tratar sobre isso. Antes, nós tínhamos só a questão dos 10 anos de idade, e agora nós temos a questão dos 10... As crianças que não tenham atingido 10 anos de idade ou 1,45 m. Então, se a criança tenha, por exemplo, a criança tenha, por exemplo, 8 ou 9 anos e já tenha 1,45 m, esta criança poderá sentar-se já no banco da frente, ela deixa de ter aquelas obrigações dos equipamentos de retenção, né? Como se ela tivesse 10 anos. Então, nós temos duas questões. Ou a criança atingiu 10 anos, mesmo que não tenha 1,45 m, ou a criança atingiu 1,45 m. Então, temos a questão da idade e temos a questão da altura. No demais, né? Esta criança até 1 ano segue sendo obrigatório utilizar o BB Confort. De 1 a 4 anos segue sendo obrigatório utilizar a cadeira de segurança. De 4 a 7 anos e meio cede sendo obrigatório o assento de elevação. E de 7 anos e meio a 10 ou até que atinge 1,45 m segue sendo obrigatório estar no banco de trás. E aquelas exceções que tinham continuam a existir. Se o veículo só tiver um banco, a criança, obviamente, irá naquele banco. Vai ser o banco da frente, uma caminhonete, por exemplo, observar todos os demais cuidados de segurança. Se um adulto transportar 4 crianças para a escola, agora que estão retomando as aulas, um adulto transportar 4 crianças, a de maior compreensão física vai ir no banco da frente. Se o carro for o mais antigo, que ele tem equipamentos, o cinto de 3 pontos só no banco da frente, não tem atrás, a criança poderá ir, então. Claro que, se o carro só tem assento subabdominal, não há que se falar na exigência no cinto, no assento de elevação no banco traseiro. Porque qual o objetivo do assento de elevação é levantar a criança para que ele use o cinto de 3 pontos e fique numa segurança adequada. Se o carro não tem, não há que se falar também em assento de elevação. E a outra exceção que foi criada agora, obviamente, em função da lei, é a questão de se a criança já tem 1,45m, mesmo que não tenha 10 anos, que ela poderá, então, já estar no banco da frente. Descumprindo isso, a infração continua a ser lá do artigo 168, a infração de natureza gravíssima, são 7,293 reais e 47 centavos. O que deixou de forma clara agora é que os veículos de aluguel não precisam ter esse equipamento de retenção e colocou nesse contexto também o Uber, a locomoção individual. Então, eu no meu carro tenho que ter. Vejam o problema que cria, por exemplo, a situação de segurança para o agente de trânsito. Está o Emerson, a Raquel, os dois educadores do Núcleo de Educação, em uma fiscalização, daqui a pouco aborda o Ordeli com uma criança de 2, 3 anos que não esteja usando a cadeirinha e aí, lá para a infração do artigo 68, retém o veículo e só sai dali resolvendo o problema e o Ordeli liga para um Uber, chega ali o outro camarada, chega um Ricardo ali, com o Uber, pega a criança e leva embora sem precisar cadeirinha ou um táxi. Então, vejam, que essa questão, essa preocupação com a segurança dessa menor de 10 anos e do 1,45 em relação aos vícios de aluguel ou até mesmo o Uber, isso não houve, continua desta forma. Perfeito. Então, isto em relação ao automóvel e também houve uma alteração em relação à motocicleta. Aliás, em relação à motocicleta, várias alterações ocorreram em relação à motocicleta. A questão do uso das luzes, deixa eu fazer um link e aproveitar, a questão do uso das luzes, que antes nós só tínhamos a infração lá no 2444, que agora foi revogado, e nós não tínhamos a obrigatoriedade do uso das luzes em motocicletas, em motonetas, descritas nas normas de ir à circulação e conduta. E isto foi corrigido agora. Então, se a gente estudar agora o artigo 40 do CTB, nós vamos ver que é obrigatório o uso das luzes também, faróis ligados mesmo durante o dia, em motocicletas e motonetas. Então, ele foi levado para dentro do artigo 40 nas normas gerais de circulação e conduta e foi retirado lá do 244 com uma infração de natureza gravíssima com suspensão de rei de dirigir e levado para o 250, inciso 1º, a linha D, como uma infração de natureza média, o que significa bastante melhor em relação a essa questão da motocicleta. Dá um tratamento isonômico em relação aos demais veículos e também coloca nas normas gerais de circulação e conduta. Mas, em relação às crianças, da mesma forma, ele é tratado no inciso 5º do artigo 244 e o 244, o inciso 1º, o 2º, o 3º e o 5º, que o 4º agora foi revogado, eles são infração de trânsito de natureza gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Então, antes eu podia transportar uma criança a partir de qual idade? A partir de 7 anos, desde que ela já tivesse condições de cuidar de sua própria segurança. E agora, o legislador também dá a essa criança na motocicleta um tratamento isonômico em relação ao veículo, em relação ao automóvel. Se lá no automóvel são 10 anos, na motocicleta, deixa de ser 7 anos e passa a ser também de 10 anos. E a gente observa aqui em Santa Cruz do Sul, em alguns momentos, eu creio que em Passo Fundo também, tem um país que não tem conhecimento ou que tem conhecimento e não deem muita atenção a isso porque às vezes a gente encontra uma criança de 2, 3 anos entre os pais na motocicleta, preso entre o pai e a mãe ali. Eu acho que isso acontece em Passo Fundo também de forma eventual. Não acontece por aí também, Emerson? É, infelizmente, em vários locais, até já teve muitas autuações sobre isso. E lembrando que a motocicleta é somente o condutor e mais um passageiro. E agora, 10 anos, com certeza, é para a segurança da criança. Mas agora, ainda em relação a essa questão que me perguntaram até essa semana, mas se eu tenho um filho e ele tem 9 anos de idade, mas já tem 1,45m, ele pode ir no banco da frente, então? No banco da frente do carro, sim. Então, veja que a questão do 1,45m, ele interessa em relação ao veículo, mas ele não interessa em relação à motocicleta. Para que a motocicleta só fale em 10 anos e tenha condição de cuidar da sua própria segurança. Mas no veículo, sim, se ele tiver 10 anos, mesmo que ele tenha 1,40m, 1,35m, se ele tiver 10 anos, já está liberado. Se ele não tiver 10 anos, mas tem 1,45m, está liberado também. Então, se ele tiver 8 anos e pouco, 9 anos, e já tem 1,45m, ele pode ir no banco da frente sem nenhum problema. Claro que, consciência de segurança, como um adulto, qualquer situação normal. Sim. Professor, eu só recebemos uma pergunta, só queria que o senhor reforçasse aqui, para deixar bem claro sobre a advertência. Então, como fica? Então, quer dizer assim, a pergunta foi assim, eu levei uma autuação de trânsito, natureza média ou leve, o DETRAN vai, o órgão autuador, DETRAN, vai emitir uma notificação que vai chegar na minha casa e depois, depois, o órgão, por exemplo, a Jada do município, foi aqui em Passo Fundo, eu recebi aqui em Passo Fundo uma multa, uma autuação de trânsito. Eu vou receber na minha casa aquela infração de trânsito, popularmente, a notificação, a multa, e daí, o órgão, aqui que vai fazer a defesa, a Jada aqui de Passo Fundo, vai analisar meu prontuário, vai ver que eu não tenho nenhuma autuação nos últimos 12 meses, daí vai transformar em advertência e vai mandar uma cartinha em casa avisando, olha, sua notificação de trânsito foi transformada em advertência, porque você não tinha nos últimos 12 meses nenhuma multa, é isso? Na verdade, não é transformada, Emerson, na verdade, por quê? Porque ela é possível para aquela, ela vai ocorrer, deverá ser aplicada a advertência por escrito para aquela infração que se estaria sujeita a uma penalidade de multa. Eu não fui multado. A partir do momento que fui multado, não se fala mais advertência, né, porque quando a gente vai lá no 256, o inciso primeiro é advertência, as penalidades, a descrição das penalidades, o inciso primeiro é advertência, o inciso segundo é a questão da multa. E nessa questão da advertência, nessa própria regulamentação agora nova, na 619, através da resolução 845, ela vai ter para aquelas infrações que já existiram antes de 12 de abril, né, ela vai ter o tratamento antigo. É uma situação estranha, mas vai ter um tratamento antigo. Então, para aquelas infrações que ocorreram antes de 12 de abril, né, o que vai ocorrer? Depende da circunstância. Se for antes de 12 de abril, a autoridade ainda poderá aplicar advertência por escrito se for level médio. Então, vai valer a regra antiga para quem foi antes de 12 de abril. De 12 de abril em diante, né, nós vamos ter uma situação nova, coisa que não aconteceu ainda, porque é muito recente. Nós temos aí a questão de duas semanas e que os órgãos de trânsito vão se organizar em relação a isso. mas o teor da 619 alterado pela 645 vai dar o caminho, né, para o órgão de trânsito e certamente o DETRAN vai construir isso, né, no sistema, no CIT, para possibilitar que isso aconteça. O certo é que a autoridade de trânsito não aplicará a penalidade de multa para aquela circunstância que deva ser aplicada a penalidade da advertência por escrito. Se o órgão de trânsito não observar isso e aplicar o artigo 10, para o 14 da resolução 619, ela trata de forma muito clara, né, essa questão aí como a multa vai ser nula, esta multa nesse caso. A professora, aqui surgiu uma pergunta que perguntou assim, se o senhor podia repetir como fica a sustenção só no caso de ter IAR na CNH? Claro, claro. Quem tem o IAR, ele tem uma vantagem muito grande em relação aos demais. Porque a suspensão do direito de dirigir para ele só vai se dar quando ele somar 40 pontos, né, ou mais no período de 12 meses. 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Se ele tiver uma, duas, três, quatro infrações de natureza gravíssima, né, não vai ter esta penalidade. Só atingir 40 pontos ou mais. O que que tem que cuidar? Ele não pode cometer aquela infração que preveja a multa e suspensão do direito de dirigir. Como as questões da motocicleta, como a questão da velocidade, como a questão da alcoolemia, como a questão de participar de um racha, de um pega, como a questão do exame toxicológico, como a questão de ultrapassar, de forçar a ultrapassagem dos veículos que estejam prestes a cruzar um pelo outro. Então, há 20 infrações que o agente de trânsito poderá constatar e mais uma que é a infração de balcão do 65B, parágrafo único, né, que esta, este condutor deverá cuidar para evitar que tenha problemas. Ótimo, ótimo, obrigado. E agora, vamos chegar a um ponto polêmico que teve muitas dúvidas, eu já, eu sei que até teve live só sobre esse assunto, que é o seguinte, o que muda para os profissionais da categoria C, D e E quanto ao exame toxicológico? Eu já ouvi perguntas assim, eu, mas eu tenho C, D, E, mas eu não exerço atividade remunerada. Eu preciso fazer o exame? E se eu tiver CDOE, mas eu só devia, o meu veículo é de passeio? Eu preciso fazer o exame? Então, são várias dúvidas, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o exame toxicológico. Claro, nós até brincamos sobre isso, eu estava aqui quando teve a vigência da lei, dia 12 de abril, o Josimar chegou aqui em casa, o irmão sócio, o Josimar Amaral, que vocês conhecem, nós, de 13, 14, 15 e 16, ministramos o curso de atualização de agentes aqui em Venães Soares, e dia 12, quando a lei entrou em vigor, eu estava viajando de Vitória para cá, chegou aqui à noite, pegou a live de aendamento, a live daquele grupo que nós temos aí dos oito, que pegam amigos de oito estados, e nós estávamos dialogando, e depois, durante o curso ali, depois, a semana passada, a gente esteve em Jaraguá do Sul ministrando o curso, e lives e entrevistas, hoje, inclusive, saiu aqui no jornal local que eu publiquei no meu Facebook, a respeito, até porque ontem foi publicada a deliberação 222, alterando sobre isso, então, tudo que ocorreu do dia 12 com a vigência da lei, e até na semana anterior a vigência da lei, mas de lá para cá, era exame toxicológico, exame toxicológico, e muito confusa a redação, e numa noite, no dia 12, dia 15, dia 15, quinta-feira à noite, 15 de abril, eu estava aqui em casa, com o Josimar, e isso era umas nove e meia da noite, daqui a pouco ele abriu o Facebook, e vamos fazer uma live surpresa, e vamos sair batendo papo com o pessoal, e nós falamos sobre o toque psicológico, e aí o dia seguinte, digo Josimar, e amigos, se nós temos um assunto que só se fala, ou como diz o... quem é o nosso... me fugiu o nome agora, não se fala noutra coisa, né? Não se fala noutra coisa. Quer dizer, quando nós temos um assunto que toma conta da mídia, que toma conta da mídia, que ninguém entende, que não há um consenso, que ele tem uma dificuldade tão grande de interpretação, de compreensão, de aplicação, e na verdade até uma impossibilidade havia naquele momento de aplicação do parágrafo único do artigo 65B, digo, me parece que há uma redação equivocada, há uma redação equivocada na lei, e digo, só há uma solução, ou duas, mas uma, que era o presidente emitir uma medida provisória, que era, para mim, interessada melhor, o presidente publicar uma medida provisória, revoga o 65B, manda o projeto de lei, vamos construir melhor o artigo 65B, porque ele está escrito, especialmente o parágrafo único, muito confuso, e com a boa regra de português, ele está escrito errado, porque está dando a entender, no bom português, que todos os condutores estão submetidos ao EAR, se não vou ter aquela infração de balcão, quando não é este o objetivo, e na verdade, não será esta também, a aplicabilidade pelo regramento que já teve, mas a redação dele é muito ruim. Muito bem, quando que surge o exame toxicológico? O exame toxicológico surge lá em 2015, com a lei 13.103, né, a lei 13.103, que diz respeito a outra lei de 2012, a lei 2619, que cria a questão do motorista profissional, do condutor do ônibus, a questão do condutor do caminhão, né, que tem período de descanso, a lei do descanso, para esses motoristas que fazem grandes jornadas, né, que tem que descansar 11 horas por dia, 8 horas ininterrupta, aquela série de direitos, de regramentos que devem ser observados em relação aos motoristas, transporte e rodoviário de cargas e transporte coletivo de passageiros. Então, esta lei surge lá em 2015, onde foi criado pela lei 13.103, o artigo 148, a do Código de Trânsito Brasileiro, que ele diz o quê? Que esses condutores, as categorias CDOE, eles devem, ao atingir as categorias, ou ao renovarem suas habilitações nessas categorias, devem ser subjetivos ao exame toxicológico, para ver a questão de algumas drogas, e pegando uma janela de detecção de 90 dias até antes a data do exame. Pois bem, esse é o parágrafo segundo, ele dizia o quê? Que aqueles condutores que tinham até 65 anos, deveriam fazer um exame intermediário a cada dois anos e meio, a cada dois anos e seis meses. Eu, no parágrafo terceiro desse mesmo artigo 148-A, dizia que aqueles condutores com 65 anos ou mais, cuja validade da CNH era de três anos, os até 65 eram cinco, então, tinha que fazer na metade. E os 65 anos ou mais eram três, tinha que fazer na metade também, em um ano e meio. e a história que tinha, mas o que acontece, não havia a previsão de uma penalidade. Então, era a exemplo de uma norma penal em branco, tu tem uma norma penal, mas tu não tem um, tu tem um crime sem pena, ora, se tu tem um crime sem pena, não vai se aplicar a pena nenhuma, eu não posso pegar uma pena de outro artigo e colocar aqui. E era isso que ocorria, ele citava que haveria uma infração, citava que tu deveria fazer o exame toxicológico intermediário em dois anos e meio, com validade de cinco anos, e um ano e meio, com validade de três anos, a CNH, e se você não for desse, não, se não fizer, não tem nenhum problema. Alguém fez? Não, né? Quem é que vai fazer alguma coisa que tu não tem pena alguma para ser feita? Até a própria resolução 691 de 2017, que é a que cuida dessa questão do exame toxicológico, essa resolução, fazendo um exercício da imaginação do CONTRAN, dizia que era para autuar, após 30 dias do vencimento do prazo, autuar no 162, inciso 5º. Do exame de saúde vencido há mais de 30 dias. Coisa que, obviamente, era inaplicável, nunca foi aplicada e não houve infração alguma. Portanto, se eu tinha a obrigatoriedade de fazer o exame toxicológico intermediário, mas se eu não fizesse e não tinha problema nenhum, ninguém fazia o exame toxicológico, né? E agora, né, ele entra de novo no debate, na 14.071, altera seu teor do artigo 148, mantendo a obrigatoriedade do exame toxicológico para quem chegar nas categorias, para quem habilitar isso nas categorias, para quem for renovar a sua habilitação, nas categorias C, D ou E. Este exame toxicológico não interessa a quem tem categorias A ou B, exerça ou não exerça atividade remunerada ao veículo. Se eu tenho categorias A ou B, este exame não me diz respeito. Ele diz respeito a quem? A quem tem a categoria C, D ou E, que é o que está previsto lá no artigo 148-A do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Mas o parágrafo segundo, ele diz o quê? Que independentemente da validade na minha CNH, do meu exame de saúde física e mental, de aptidão física e mental, eu tenho que fazer o exame toxicológico intermediário a cada dois anos e seis meses. Eu tenho que fazer o exame intermediário a cada dois anos e seis meses. Então, se eu tenho 40 anos e eu renovei a minha habitação na CDOE até 50, por 10 anos, eu faço nos 40 quando eu fiz a minha renovação, eu faço a dali dois anos e meio, eu faço dali cinco, eu faço dali sete e meio e eu faço nos 50 de novo. Então, eu vivo fazendo o exame toxicológico. E se eu for encontrado conduzindo o veículo automotor para os quais se exija categoria CDOE, sem que eu tenha o exame toxicológico, eu tenho uma infração prevista no artigo 165-B que é de natureza gravíssima, vezes cinco, mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos e três meses de suspensão do direito de dirigir. E essa suspensão só vai ser levantada quando eu fizer um novo exame e provar que deu negativo. Claro que eu não preciso, não quer dizer que eu vou ter esses três meses de suspensão, porque se passar um mês ou dois meses e eu refizer o exame toxicológico e deram resultado negativo, o DETRAN, o órgão DETRAN vai suspender, vai retirar, vai suprimir, vai encerrar aquela minha suspensão do direito de dirigir. Então, ela é por três meses inicialmente que poderá ser em menor tempo. Então, veja, quem é que deve fazer? Quem tem categoria CDOE. Agora, se eu tenho categoria CDOE, eu não tenho EAR, eu só tenho categoria CDOE. Eu tinha categoria AD, o que eu fiz? Eu retirei AD e vim para B, porque daí eu não faço psicológico e eu não tenho preocupação com o motor psicológico. Mas se eu tivesse mantido a minha categoria D, eu só dirijo o meu carro, que é a categoria B. Então, se eu tenho categoria D, de dado, ou C, ou E, e eu não tenho EAR, e eu não vou conduzir um veículo daquela categoria, eu só vou conduzir a moto e o automóvel, a caminhoneta, eu não preciso me preocupar com o exame intermediário. Eu só tenho que fazer o meu exame na minha renovação. Perfeito? Porque eu só vou ter a infração, a infração do artigo 65B é conduzir o veículo para o qual se exige a categoria CDOE. Se eu não for conduzir o veículo aos quais se exigem as categorias, eu não tenho preocupação. Salvo se, salvo se, eu tiver na minha categoria o EAR, o exército e atividade remunerada ao veículo. Porque daí, mesmo que eu não vá conduzir, porque se eu tenho o EAR, tenho o CDOE, muito provavelmente, 99% de certeza, eu vou dirigir profissionalmente, eu vou depender, eu dirigir para a minha amortenção da família. Mas se eu for aquele 1%, que eu, não, eu só tenho para ter. Eu tenho categoria E para carreta, mas não dirijo carreta. Eu tenho o EAR, mas eu não exerço atividade. Eu só vou dirigir o meu carro. Também. Aí eu não vou cometer a infração do 165B CAPT, de ser flagrado conduzindo o veículo das categorias. Mas, se eu deixar de fazer os exames intermediários, o que vai ocorrer quando eu for renovar a minha habitação? O DETRAN vai verificar, porque não foi colocado lá no meu remache, que eu tenho, que eu fiz meus exames intermediários. E, quando eu não fiz isso, eu vou ser encontrado ou vou me encontrar com o 165B no seu parágrafo único. E aí o DETRAN vai fazer aquilo que nós chamamos de multa de balcão, que é me aplicar, então, uma penalidade de multa gravíssima vezes 5, 1.467, com 1.35, e suspensão do direito de dirigir por três meses. E não havia como essa infração ser aplicada até na terça-feira. Passou a ser possível isso a partir de ontem, com a publicação da deliberação 222, do dia 27, que publicou ontem, dia 28 de abril, onde, então, cria-se essa possibilidade para algumas infrações relativas a pessoas físicas ou jurídicas, que não havia a previsão lá na resolução 390, que trata sobre isso, então, foi alterada a 390, levando a esta possibilidade, porque eu vou sofrer a infração sem que eu esteja conduzindo. E daqui a pouco o Ordeli pode não ter um veículo. Daqui a pouco o Ordeli pode ser funcionário de uma empresa que só conduza profissionalmente e ele nem tem um veículo particular. Em qual a placa que vai ser colocada essa infração do 65B, parágrafo único? Não vai ser colocada em placa nenhuma. Então, a deliberação 222, agora de terça-feira, do dia 27, que publicou e teve vigência ontem, dia 28, ela altera a resolução 390 de 2011 e cria esta possibilidade de que o órgão de trânsito então aplique também esta sanção. Obviamente, esse órgão de trânsito vai ser somente o DETRAN, que vai aplicar esta penalidade em fração de natureza gravíssima, vezes 5 e 3 meses de suspensão do direito de dirigir. Agora, esta mesma deliberação, ela disse o seguinte, se você tem o EAR e já venceu o teu exame toxicológico periódico, e se a tua CNH vencer até o dia 12 de outubro de 2023, ou seja, até dois anos e meio após a vigência da lei, quando você for renovar, você não vai ter a infração do 165B para que fúmico. Por quê? Porque foi uma infração nova, criada agora, no dia 12 de abril, e para que ela tenha vigência, ela precisa de um lapso temporal de dois anos e meio. Então, só para aquela CNH que vencerem a partir de 12 de outubro de 2023, que vai poder ser aplicada essa infração do artigo 165B. E ninguém mais precisa ir correndo para as clínicas para fazer o exame toxicológico, por quê? Porque, claro, a resolução 843, ela previa e tinha dado o prazo para todos os que tinham o exame toxicológico vencido antes de 12 de abril, deu um prazo de um mês, até o dia 12 de maio para que fizesse o exame toxicológico. todo mundo foi correndo para as clínicas, falta material, as clínicas, não temos como fazer isso tudo. E aquela reclamação em todo o Brasil, obviamente, chegou em Brasília no primeiro dia, o ministro já acionou o CONTRAN, o jurídico CONTRAN, e já saiu, então, uma deliberação prevendo. Eu não vou ler toda a deliberação, mas é a deliberação 222, mas só um exemplo, aqueles condutores que o mês de obtenção da CNH ou da renovação foi de março a junho, então não pegou uma série de meses, de março a junho de 2016, que, portanto, seu exame toxicológico venceu de setembro a dezembro de 2018, e que o prazo normal do mês de validade indicado na CNH seria de março a junho de 2021, eles têm até 30 de junho de 2021. Então, quem fez a habilitação lá de março a junho de 2016, eles têm até 30 de junho de 2021, e assim vai indo sucessivamente, vai pegando blocos de meses, e aí ninguém precisa. Então, a primeira fiscalização do artigo 65B CAPT, ou seja, de você ser encontrado conduzindo veículos aos quais se exija categoria CDOE, exercendo ou não exercendo atividade remunerada, mas interessando a categoria do veículo, se você está sem o exame toxicológico, a inflação vai se dar somente a partir do dia 1º de sete, 1º de julho. Então, tu tem que dar uma olhadinha, tem aqui todas as informações na Revolução 222, que eu sugiro depois até colocar aqui na live, para que as pessoas que não são do trânsito tenham acesso a ela, e possam ver onde é que cada um se enquadra. Ninguém precisa ser correndo, o tempo foi dilatado, agora vai ser por blocos de validade de CNH, por blocos de validade de exame toxicológico, de maneira que as clínicas consigam, então, atingir. Agora, outro aspecto, por mais que as datas de validade de CNH em vários estados, elas tenham sido ampliadas, isso não vale para fins do exame toxicológico. muito obrigado, professor, muito obrigado, aqui, estão demandando um abraço aqui, para nós, para o senhor aqui, o CFC Fênix e os agentes de trânsito da cidade de Palmeiras das Missões. Ah, muito obrigado, muito obrigado, amigos, já estive, acho que faz já uns dois anos que estivemos com o CFC Fênix, e talvez uns dois, três anos, lá com os amigos agentes de trânsito de Palmeiras das Missões, fazendo uma atualização com eles, foi muito legal, se Deus quiser, em breve, retornaremos a Palmeiras, a Passo Fundo também, que a pandemia dê uma segurada aí, e nós possamos começar a ter a nossa rotina, aliás, já estamos começando a ter, eu e o Josimar estamos começando a ter, agora a gente foi, a gente viaja domingo agora para a parte de Minas, depois a gente vai para Nambi, depois Velajado, Venâncio, o troço, começou a encaixar a agenda de novo, e tudo aquilo foi represado ano passado, o pessoal, claro que, distanciamento, local amplo, cada um levando sua água, seu lanche e tal, mas a vida está voltando a prosseguir. Graças a Deus, é o que todos nós esperamos, e falando um pouquinho antes de encerrar nossa live, que foi muito ótima, é um pouquinho do Maia Amarelo, que o tema este ano é respeito e responsabilidade para a TIC no trânsito, é o tema do Maia Amarelo deste ano de 2021, e dando sequência à programação, nós temos ainda mais programada duas lives, no dia 6 de maio, que é a live da terceira mobilização de silêncio e prevenção de vítimas de trânsito, realizada pela TEC Premier, onde o convidado vai ser o doutor David Duarte Lima, e também no dia 20 de maio vamos ter a live sobre os reflexos da pandemia na mobilidade urbana, e a convidada vai ser a Unes do Instituto Andy Bain de Porto Alegre. Duas grandes figuras, duas grandes figuras, estão muito bem, tanto o professor Davi tem livro, é professor lá da UNB, meu amigo pessoal, e a Urines também, até ela tem um artigo no um dos meus livros, no trânsito de A a Z, que por sinal, amanhã à noite eu devo receber a edição nova do trânsito de A a Z para o instrutor de CFC, já com tudo atualizado, com tudo isso que nós falamos agora, até a resolução 854, tudo já atualizado, mas os dois, tanto o professor Davi quanto a professora psicóloga Urineiro Trospite, duas feras, serão sensacionais aí, eu faço curto ao convite para que os amigos estejam conosco, estejam assistindo, prestigiando, que será de grande valia, grande aprendizado, as duas. Isso, além de outras atividades que nós temos propostas com instituições de ensino, embora online, mas nós também temos atividades com instituições de ensino, porque começa a educação pelas crianças, e assim sucessivamente, até serem adultos. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado, em nome do Fórum de Mobilidade, em nome da Prefeitura, os agentes de trânsito aqui de Passo Fundo, agradeço a sua participação, e gostaria de deixar a palavra para as suas considerações finais sobre o que o senhor, qual a sua percepção sobre essas mudanças, foram boas, não, o que podia ser melhorado ou não, e as suas considerações finais. Perfeito. Obrigado, Coronel Gonçalves, também, pela gentileza do convite, junto com a Raquel, junto com o Emerson, todos estão participando com a gente, vários amigos dando boa noite, a Lorena e os amigos, a Lorena Albuquerque, que, aliás, vai ser a mediadora da próxima live, então, vai ser em alto estilo, com certeza, tanto a Lorena, quanto a questão lá do professor. Mas, o PL3267, como eu falei no início, ele trazia muitas questões que não eram importantes para a segurança no trânsito. Felizmente, já aconteceu aquilo que nós esperávamos que acontecesse, ou seja, que o Poder Legislativo do Congresso Nacional aprimorasse aquele projeto. Foi aprimorado, poderia ter sido melhor? Poderia, mas ele saiu bem melhor do que era o projeto. Em síntese, ele traz muitos benefícios ao infrator, muitas responsabilidades e atribuições aos órgãos de trânsito, e, em alguns aspectos, ele também melhorou a legislação, como esse aspecto da questão da criança no automóvel, a questão da criança na motocicleta, como adequar a questão do uso das luzes, como deixar muito claro a questão do farol na fase baixa, que o DRL substitui o farol na fase baixa, que ele só obrigatório na produvida de pista simples fora do perímetro urbano, que é obrigatório os altos foróis ligados na fase baixa, quando tiver chuva, neblina ou cerração, que antes eram somente as luzes de posição, então, houve adequação, como houve adequações, na redação do artigo 61 do conceito da infração de trânsito, atendendo a decisões do FTF, lá da ADI 2998, houve adequação lá no artigo 218 da velocidade, que trazia a suspensão imediata do direito de dirigir, foi retirado aquilo, então, em síntese, ele deu uma aperfeiçoada em vários quesitos, mas levou uma responsabilidade muito grande dos órgãos de trânsito e a preocupação nossa em relação aos municípios, o presidente do CETRAN já disse que o próprio Dyer não vai ter a estrutura e condições de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, e quantos municípios também não terão essa possibilidade de aplicar essa condição fática, real, uma estrutura, um advogado, alguém que vai estar presente para ajudar nesse processo de suspensão do direito de dirigir, então, houve melhorias em alguns aspectos, mas no conjunto ele trouxe muitos benefícios ao infratório de trânsito e tomara que isso não se reflita então, em questão de maior número de mortes e de lesões no trânsito, acima de tudo, nós temos que ter aquilo que fala o trânsito e fala agora o mês de maio, a questão da responsabilidade do trânsito, aliás, eu fico feliz quando eu vou ao passo fundo e eu saio do passo fundo, entre passo fundo e tiú, que eu vejo nos dois sentidos aquela placa indicativa, dirija com responsabilidade, aquelas placas foram colocadas lá a meu pedido com aquela frase em 2005, então, toda vez que eu passo pelo tiú, que eu saio de passo fundo, eu vejo, olha aqui, as placas estão ainda aqui, que a gente em 2005 quando comandava, junto, o coronel Gonçalves era comandante do batalhão, eu comandava a companhia, eu pedi para a concessionária para colocar aquela placa lá e aquelas placas estão ambas colocadas ainda, eu fico satisfeito em ver isso aí. Muito obrigado, Emerson, muito obrigado, Raquel, muito obrigado, coronel Gonçalves, nosso secretário de segurança, pela oportunidade, pelo convite, para iniciar esse diálogo, para inaugurar esse debate com esse canal de vocês, espero que nós tenhamos atingido o objetivo aí e clareado um pouco a questão da legislação de trânsito, que é tão complexa, que muda tão reiteradamente, que saem resoluções uma após a outra, as pessoas, tem pessoas aqui que conversam comigo de, pô, em fevereiro tu lançou um livro, eu digo sim, agora outro sim, já está diferente, né, então, uma situação incrível, nós que somos profissionais do trânsito, eu que hoje sou ministro aulas e cursos, mas vocês que trabalham, que aplicam a legislação, temos que estar sempre estudando e aquelas pessoas, a sociedade como um todo, né, se não há momentos como esse de nós levarmos para a sociedade e clarearmos, fica muito difícil, então, muito obrigado, um grande abraço, sucesso nas próximas lives, se for oportuno, né, estarei assistindo, se a agenda couber nesse espaço, né, e um grande abraço, saúde a todos, que possamos aí em breve estarmos todos vacinados e nos reunirmos pessoalmente também. Muito obrigado, o nosso secretário mandou a mensagem que ele lembra disso também, e ele disse que é muito boa a sua explanação e manda os agradecimentos pela disponibilidade, e o senhor nos deu uma aula necessária no nosso dia a dia, para o nosso trabalho. E desde já, desde já, já vou deixar o convite, com certeza, mais vezes nós vamos procurar o senhor, para o senhor fazer mais lives com nós, ou outras palestras, porque o trânsito sempre está mudando e a gente sempre tem que estar o quê? Se atualizando. Para prestar um bom serviço, um bom serviço à comunidade, e a gente sempre diz, a gente sempre está se atualizando e sempre está aprendendo mais. Então, muito obrigado a todos aqui que ficaram até o final da live, muito obrigado mais uma vez, professor. Então, é a nossa agradecimento a todos. Obrigado, Emerson. Emerson, desculpa, mas até a Raquel foi muito ágil ali, colocou até um abraço para o Josimar Amaral, meu amigo, meu sócio, e que ele estava em uma live, começou às 19 horas, lá no Espírito Santo sobre o Maio Amarelo, então conseguiu terminar a live dele e ainda adentrar na nossa. Josimar, obrigado, um abração. Obrigado, Emerson, desculpe a interrupção. Bem, tranquilo, tranquilo, que bom, que bom que deu tempo de ele participar. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Gratidão a todos que participaram até o final e com certeza foi muito esclarecedora essa live. Um grande abraço a todos e como diz aqui o tema do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade para a TIC no trânsito. Uma boa noite a todos. A Vida Amarelo amarelo, Deixe Beno Amarelo